Rodrigo, você é maravilhoso, eu adoro você, e com muita educação eu diria, vaza meu irmão, quero falar com a Agatha, muito obrigada, pode chamar, pode chamar, pode chamar, pode chamar, agora que o Rodrigo sabe, eu posso perguntar para a Agatha Moreira, pegou o seu mais certo? Peguei, com certeza. É o homem da tua vida? Da minha vida. É difícil responder isso também gravando, né? Como falar, sabe que não? Cara, vou te falar, é a primeira pessoa que eu posso te chamar de amor da minha vida. Sério? Real. É. O que ele viu em você e não em mim? Segara, segara. Você realmente, eu sei, trabalhei com você, tem uma galera que fala assim, ah, essa galera só é bonita porque tá na TV. Só que, cara, não, a galera que é bonita, ela realmente é bonita. Eu lembro que quando eu fiz uma novela com a Paola, no meu estojo tinha três negócios, nela tinha um rímel. Tipo, eu precisava de três demãos de tinta e um padre Fábio de Mello benzeno e meu perando e doutor Fricks fazendo todo um trabalho de obra de arte, com a Mero Brito quebrando e ficando assustada. Você trouxe essa galera? E a outra pessoa, e Paola só com rímel. Eu quero saber se você é humana. Já soltou um peito no camarim e disse, gente, tem que lavar o figurino, isso aqui tá complicado. Não, mas já saí do banheiro, tinha gente querendo entrar no camarim e eu falei, não entra, não entra que não tá legal. E tava só você lá, botava a Renata sorrar assim, o que que houve, gente? Não, tava só eu. Já posso ir? Tava só eu. Já achou que eram apenas gases e no meio de uma cena se cagou? Não, mas já fiz isso na cama. Já fez cocô na cama? Uhum. Já velha, Agatha? Já hoje em dia? Já velha. Rodrigo, viu ou não? Eu ponho tudo culpa do cachorro. Já acabou a calcinha numa viagem, você virou do avesso? Já. Já acabou o papel e se enxugou com uma meia? Com a meia, não, mas já usei outras coisas. O quê? Eu só uso meia. Sempre com a meia? Não, eu já passei pra um sufoco, uma veia, não tinha papel. Eu já enxuguei com o próprio rolo que sobrou. O de... O que fica... O... Pornô assistes? Juro que eu vou assistir pornô depois de velha. Você tem 28 anos, né? Depois de velha é maravilhosa. Beleza. Vocês assistem juntos? Já assistimos. Rodrigo, vem pra cá contar, Rodrigo! Vocês sim, mas são vampiros, são atletas, não mortais, aleatórios, todo mundo é gato, são artistas. Vocês sabem como isso é irritante pra nós, humanos, de famílias extremamente medíocres? É um negócio de 10 minutos. Assim, você é modelo, você é modelo, né? Não. Não, mas é, poderia ser. É aquele galante feio lá que a gente é quase capa. Eu tô só no... Cara, eu vou te falar, mas direto fala também que eu sou feia. Mas não é não. Isso que eu queria ouvir de você. Que delícia, adorei a sua presença hoje aqui no nosso programa. Vocês, na verdade, vocês fazem parte, tem grandes lendas urbanas ao redor de vocês. Coisas de espelho, que você não pode falar à noite, que aparecem uns simas desse. Tem gente que tem, acho que tem uns oito simas por aí. São vários simas, são todos vampiros. E eu quero entender como é que são essas lendas urbanas simas. E a Globo anuncia essa primeira série de animação de Simansons. Agatha Moreira se diz frustrada com a demora de Rodrigo pra pedi-la em casamento. Abre aspas, ou fode ou sai de simas. E vem sucesso aí, é lançado hoje o novo DVD duplo. Ao vivo da dupla Simone e Simans. Viralha, Simaio. Dica pra criançada, São Paulo comemora a chegada de um novo parque temático, o Simas Safari. Cultura, Orquestra Nacional anuncia a formação de nova orquestra simasfônica. E pra finalizar, fiquem agora com o grande sucesso do gênio Djavan, Teus Simais. Me confundem. Muito obrigada, essas foram as linhas urbanas da família Simas.